Música Música Meu querido, um cliquezinho teu vai me ajudar demais aqui, nesse botãozinho vermelho Se você não é inscrito, cara, por favor, eu te pedi, se você puder se inscrever, eu vou ficar muito feliz, cara Vai ser a maior honra aí que você pode me dar essa tua inscriçãozinha E você vai ser muito bem-vindo aí como inscrito do canal Tamo junto, meu querido Recebi a missão aqui do Horizonte, que eu te falei isso Música 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 Vim do Rio, vim do Rio, vim do Rio, vim do Rio, irmão Quanto que vai dar hoje, confiante? 3x1, gol do Fabrício Bruno, mais um Mais um do Fabrício Bruno? Mais um deles, cabecinha ali, ó Tá ali, irmão, tamo junto Música Música Nós vamos entrar e ver como é que tá o clima da área lá na Baixada Música 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 E o cidadão Farnelio, o invitante da pequena presença, botando totalmente espaço para o Gabriel. E o cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio. E o cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio. E o cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio. E o cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio, Cidadão Farnelio. Eita! Love Jim Deere! It's a very close line. Love Jim Deere! It's a very close line! Eita! Os bens batets fizeram o Flamengo. Também zero. O cara com a cabeça de caviar na Basque. Da hora, da hora! É simpatético! É simpatético! Os aibaba et Jack. Os aibaba... Os aibaba e. Os aibaba... os aibaba e. Acerta o voce, pô! O jogador do Camão já fez o final do jogo, ainda faltando um minuto. Não sei se o Flamengo terminou o rabo. O primeiro jogo, o Atlético 0 para o Flamengo. O Flamengo está no final da Copa do Brasil. O Flamengo ensina o claimão para cerca de ранos de recovering Whenever. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo! Vinha de Barça, vinheta! O time do Atlético ali aplaudido, a torcida ali, aplaudindo mesmo com a terroga a força. O jogador do Flamengo, a torcida ali, a torcida ali, aplaudindo, O jogador do Flamengo, a torcida ali. O jogador do Flamengo, o jogador do Flamengo, a torcida ali com a torcida superior O jogador do Flamengo, O jogador atletico ali até com os finalizadores, o aplaudindo, o time saindo aplaudindo de campo aqui, se reconhecendo, os jogadores também saindo felizes, lá comemorando a classificação. O jogador atletico já vazio aqui, sendo apagado, a torcida do Flamengo deixando o estádio um pouco depois aqui, esperou a torcida atleta sair, saindo feliz com a classificação, com a viagem de volta para o Rio de Janeiro, feliz por ter passado para as semifinais. E ali a logística da torcida para levar o bandeirão embora ali, na verdade os dois, um que ficou na superior e um que ficou na inferior, ele vai levando o bandeirão embora, os caveirões também, toda a logística aí, também depois do jogo. Final de jogo e o Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil, meus queridos, para enfrentar agora São Paulo ou América Mineiro, uma bela vitória do Flamengo em cima do Atlético Paranense por 1x0 na Arena Baixada e que golaço de Pedro, virou uma bicicleta espetacular, realmente muito lindo aí. Muito obrigado a você torcedor atleticano, você torcedor flamenguista, é uma honra você ter chegado até aqui nesse vídeo, toca aí meu querido, muito obrigado de coração mesmo, um forte abraço e até o próximo jogo aqui no canal. Futebol pelo mundo, tamo junto!